E aí pessoal, tudo tranquilo? Estamos voltando aqui, deixa eu dar uma olhada no celular enquanto o pessoal vai chegando também. Eu estou aqui retomando o papo dessa manhã, porque eu estava aqui que nem um louco atrás de uma explicação. E eu acabei descobrindo, agora fez total sentido o procedimento para mim. Eu sou assim, cara, enquanto eu não entendo perfeitamente o que está rolando, eu simplesmente não sossego. E eu recomendo que vocês sejam obsessivos assim, viu? O pessoal fala, não, eu queria aprender, eu queria saber. Não, não tem outro jeito não, aprender é isso mesmo, você não pode ficar satisfeito. A insatisfação é muito amiga, sabe? E enquanto eu não fico satisfeito, eu fico que nem um louco atrás da solução. Mas até que, dessa vez, eu podia ter deduzido. Mas faltou um dado aqui para eu entender o problema. Vou repetir o problema, porque já no YouTube está como a parte 1 desse papo aqui, né? Sobre FAT12. Eu lancei lá como o especial do Lost sobre FAT12. Então, para vocês entenderem, o problema é que a gente chegou num ponto do procedimento para... Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, né? A gente chegou nesse ponto aqui do procedimento, Onde era necessário... Já na leitura do kernel, né? Onde era necessário... Onde era necessário... Deixa eu só fechar aqui o meu Telegram, porque vive pipocando, né? Vocês acabaram de ouvir. Eu vou fechar também o meu e-mail para dar atenção total a vocês, né? Mas aqui, ó. A gente estava aqui nesse ponto de manhã, já no loop da carga do kernel. A gente tinha acabado de fazer esses dois... Mostrar esses dois procedimentos. E eu fiquei encrencado aqui para entender por que que na hora de ler... Na hora de ler o conteúdo do arquivo propriamente dito, Eu pegava o número do cluster e somava 31, né? O índice do cluster, né? O número do cluster inicial e somava 31. Na verdade, eu ainda não encontrei isso, Mas ficou fácil de deduzir qual era o problema. Deixa eu ver só aqui. E tem duas pessoas acompanhando. Que legal, bem-vindos aí. Ou bem-vindas, não sei, né? E a gente está batendo esse papinho aqui de novo, Continuando o papo da manhã, né? Então, aqui em cima, Eu tinha como deduzir de onde vinha o tal do 31, né? Que era somado ao número do cluster inicial. O problema é que faltou uma informação. E essa informação foi o que eu consegui agora durante o horário do almoço. Só um segundinho. Deixa eu pegar uma outra coisa aqui que eu já explico o que está rolando. Enfim, o 31 vem justamente em função dessa separação, Dessa divisão que o sistema FAT faz no disco, né? São quatro divisões. O setor reservado, que eventualmente é usado para o boot. Esse setor grandão aqui, esses dois são um setor só, Que é a área da tabela de alocação de arquivos, Que é duplicada, inclusive, por uma questão de segurança. O terceiro segmento seria o próprio diretório raiz, Que nós já lemos, inclusive, para encontrar o arquivo. Mas eu estava me esquecendo do detalhe do último segmento, O quarto e último segmento, Que é onde ficam, de fato, os dados dos arquivos e diretórios, né? E fazendo as contas aqui, Eu já tinha até de manhã determinado que esse ponto Era o setor 33. O setor 33 é o início da região de dados. O problema principal era entender Como que esse número do cluster inicial Afetava a leitura dos dados, né? Então, e faltava também dar uma olhada Mais de perto, aqui na FAT, tá? O que que a FAT tem? A FAT é, na verdade, um grande registro de... É um grande registro de números de cluster, né? Informações sobre os clusters na área de dados. Então, aqui os arquivos, enfim, Começam em determinados setores físicos, Porém, esses setores físicos são numerados, São identificados como um índice, vamos dizer assim, Lá na tabela de alocação de arquivos. O que que a gente vai ter na tabela de alocação de arquivos? Deixa eu fazer aqui uma representação pra vocês da FAT. Olha só. Eu tenho que selecionar se eu tiver esse cadeado. Olha só. O que que tem lá na FAT? Eu vou fazer tudo relativo à FAT aqui em vermelhinho, né? Vamos fazer assim. Eu vou duplicar, vou pegar aqui pelo menos uns seis desses, né? Vamos duplicar aqui. Mais uma vez. Tá bom. Esse primeiro, esse primeiro byte aqui, Pra começar, os dados da FAT, eles têm 12 bits, ou seja, é 1 byte e meio. Então, a numeração do cluster, que eu falei que vem aqui na FAT, é a numeração do cluster, É, esse dado tem 1 byte e meio, ou seja, 12 bits. Então, aqui pra começar, esses dois são reservados. Então, aqui é reservado. O primeiro cluster, o número do primeiro cluster, a gente pegou na hora que leu a entrada do diretório. Deixa eu ver se eu representei isso aqui. Tá aqui, ó. Entrada do arquivo no diretório, tem lá 32 bytes, o byte 26 tem o número da primeira entrada, do primeiro cluster desse arquivo. A gente tá na região aqui, ó, a gente tá na região do diretório raiz, foi isso que eu ampliei ali, tá? Então, eu tenho várias entradas, uma entrada pra cada arquivo, e cada entrada tem 32 bytes, e o byte 26 contém o número do primeiro cluster, ok? Como esse arquivo que a gente tá usando, tá criando aqui, o kernel, ele é o primeiro arquivo do disco, não tem nenhum outro arquivo, inclusive, ele vai ter esse número 2, ok? E esse número 2, aqui tá, enfim, com 16 bits, porque essa informação aqui é 1 byte, é 16 bits, não, é 1 byte. Aqui é 1 byte só, né? Deixa eu confirmar se é 1 byte só. Eu acho que eu já fechei, mas eu abro de novo. É, OSDEV FAT, FAT12. Então, cadê aquela estrutura do arquivo, de directores, aqui, ó, byte 26. Ah, não, são 2 bytes, tá? Então, é 16 bits mesmo, ó, 16 bits. Então, beleza, tava correto antes, eu tava fazendo de memória. Então, tem aqui o número 2, de fato, é o número 2, escrito, né, com 16 bits. Mas, e se tratando de FAT12, aqui, eu nunca vai ocupar, né, esse nibble superior, vai ser só os 3 inferiores, né? Nibble, pra quem não sabe, são 4 bits. 4 bits é o nibble, nibble, 8 bits é o byte. Beleza. Enfim. Então, isso aqui é no diretório raiz, tá? É uma entrada a respeito, é um registro, vamos dizer assim, entrada que a gente chama o registro a respeito de um arquivo. Informações como nome, tamanho, data de criação, e o primeiro cluster desse, o número do primeiro cluster desse arquivo. Maravilha! Ah, onde que fica a informação, essa informação, do cluster seguinte? Fica aqui na nossa tabela de alocação de arquivos. Agora, aqui, é FAT, não é diretório, tá? Eu tô na FAT, tabela de alocação de arquivos. Vou colocar isso em branco, porque é o título. Vamos colocar, inclusive, o maior. Tá certo? Então, tá aqui. É, cada... Cada quadradinho desse aqui, tem 3 nibbles, ou seja, O número 2, que tá ali, né? Refere-se, vai... É o primeiro cluster do primeiro arquivo. E aqui, logo no terceiro grupo desse... No terceiro dado, no terceiro campo da FAT, Nós vamos ter o número do próximo... Ou, desculpe, 003. Vamos fazer isso aqui menor, né? Vamos botar isso em medium. Tem esse valor 003 aqui, nesse campo seguinte. Digamos que esse arquivo nosso fosse grande o suficiente, E aqui, nesse outro, nós teríamos 004, Que é o quê? É o cluster seguinte, tá? Isso aqui vai depender do tamanho do arquivo, Porque esse cluster, esse número desse cluster, Vai apontar para um setor físico, tá? Vai ser referente ao índice de um setor físico. É desse modo, porque eu posso ter vários arquivos, E esses arquivos não terem aqui na tabela de alocação de arquivos, Uma identificação desses setores, né? Desses índices, de forma sequencial. Por exemplo, se eu tivesse dois arquivos, Provavelmente esse campo aqui seria o campo do primeiro arquivo, E esse aqui seria o cluster seguinte do segundo arquivo, tá? Então, essa coisa não é necessariamente linear, Não é tudo consecutivo, Não é tudo... Coloca tudo sobre um arquivo, Depois coloca tudo sobre o outro. Não, pode haver... Tem um nome isso, E agora... Fragmentação. Pode haver fragmentação. Por isso que tinha antigamente no DOS o tal do defrag, né? Para organizar direitinho os arquivos dos setores mais consecutivos, E assim acelerava um pouco, né? Dizia-se que acelerava um pouco o acesso dos arquivos no disco, Aos arquivos no disco. Mas enfim, O importante é que aqui, Eu tenho um byte e meio, E aqui eu tenho um byte e meio. Somando cada duas entradas na tabela de alocação de arquivos, Eu tenho três bytes. Ou a cada três bytes aqui da tabela de alocação de arquivos, Eu tenho referência a dois clusters. A cada dois bytes, aliás, eu tenho referência... Desculpe, a cada três bytes eu tenho referência a dois clusters. Ok? Então, beleza. Enfim, O que acontece é que eu preciso, Para ler aqui, O conteúdo do arquivo, Bom, O primeiro cluster já está definido. É dois. Por que é dois? Porque eu tenho, inclusive, Dois bytes reservados Na tabela de alocação de arquivos. E o que isso vai juntar? Zero, um, E o próximo é dois. O índice aqui é zero. Vamos colocar aqui, Aqui dentro mesmo, O índice deles, né? Aqui é o índice zero. Aqui é o índice, A entrada de índice um. É o registro, É o campo de índice um. Beleza. Só para completar a informação, Esse número aqui pode ser de dois até, Dois, FFE, Porque FFF já significa que está cheio o cluster, né? Enfim, É o fim do arquivo no cluster. FFF indica fim do arquivo, Não há mais clusters no arquivo. Então, Esse número pode ser de zero, Zero, Dois, Até, Zero, FFE, Ok? Zero aqui é o zero X, Para dizer que é em hexa. Maravilha! Então, O que importa para a gente, É a gente tem aqui a informação do primeiro cluster, E com isso, A gente já pode ler a região de dados. Voltando ao nosso código, Foi o que a gente fez aqui, Que não foi encontrado. Então, A gente vai pegar aqui, O byte, Lá em 20, Os dois bytes, Na verdade, No byte 26, Da entrada do diretório, Vai pegar esse, Isso aqui vai dar um número, Ok? É, Só para lembrar que DI está apontando para o, Quem é DI agora, Nesse ponto, Eu terei que voltar um pouquinho, Né? É, DI contém, Deixa eu ver, Inicialmente, Quem é DI, Quem é DI, DI é o buffer, Se eu não me engano, Aqui, Buffer foi salvo, Foi restaurado, Com um pop em algum lugar, Por aqui, Push, Pop, Então, DI contém o, Enfim, O, O, O endereço do buffer, Ok? Porque, A gente está fazendo, A leitura, Do diretório, Para encontrar, O kernel, Beleza, Cada entrada de diretório, 32 bits, Mas aqui, Já vai achar de primeira, E o que a gente vai, Pular, É pra cá, Para o kernel found, Aí, É que a gente está lendo, A partir do buffer, É, 26 bytes, Depois, Nós temos, O número do índice, Do cluster, Isso é registrado, Aqui, Nesse, Nesse ponto, Né? Da, Da memória, Onde está identificado, Como kernel cluster, Vulgo variável, Né? Porque, Aqui, Em baixo nível, A gente não tem variáveis, Isso é coisa de alto nível, Mas, Enfim, Então, Isso está em AX, Vai ser passado, Para o kernel cluster, Para essa variável, Tá? Beleza, É, Aí, O que está acontecendo, É que a gente vai copiar, Para o buffer, A tabela de alocação de arquivo, E esse era, Era o ponto, Que estava faltando, Para entender, Como a coisa funciona, Então, Eu vou pegar, A tabela de alocação de arquivos, Como a gente vê, Aqui em cima, Ela está, Imediatamente, Após, Ao setor reservado, Então, É 1, Essa posição, O setor físico 1, De respeito, A tabela de alocação de arquivos, O tamanho dela, É 9 vezes 512 bytes, Ou 9 vezes, 9 setores, Então, Então, Esse aqui, É o conteúdo, Que a gente quer escrever, Na memória, Então, É justamente, A tabela da alocação de arquivos, Aqui, Isso aqui é 1, Buffer, É o local, Onde vai ser escrita, A tabela de alocação de arquivos, Quantidade aqui, É a quantidade, É o tamanho, Da tabela, Setores por fat, No caso, São 9, E, Disco 0, Beleza, Agora, A tabela de alocação de arquivos, Está, No buffer, Tá, Já está disponível, A partir, Do primeiro endereço, Lá do buffer, O que vai acontecer, A partir de agora, Bom, Aí lembra que eu mudei aqui, O segmento de dados, Estendido, ES, Para o valor, Do, 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 Então, O segmento, Para que eu estou definindo, Para carregar o conteúdo do kernel, Então, A gente vai ter uma referência, ES, Agora, É, Em, No endereço, 2, 0, 0, 0, Ok, Que é, Basicamente, É coisa de 8K, Lá na memória, Né, No ponto, Do início, Dos primeiros, Do primeiro 8K, Da memória, O que eu vou ter também, É, O offset aqui, Em BX, Que vai ter, O, O offset, Da carga do kernel, Inicialmente, Isso aqui é 0, Tá, Definir, Isso foi eu que defini, Né, Eu mostrei ontem, São variáveis que eu defini, Aqui embaixo, Tá, Então, Eu defini que vai ser em 2, 0, 0, 0, Eu defini que vai, O offset é 0, Tá, Enfim, Deixa eu ver se eu acho, Aqui onde eu estava, Aqui, Ok, Então, Isso daqui, É porque eu vou trabalhar, Com duas regiões, De memória diferentes, Uma ainda é o buffer, Que é a tabela de alocação de arquivo, Então, Eu já não posso mais escrever coisas no buffer, Eu só posso ler coisas que estão no buffer, E eu vou trabalhar, Escrevendo o conteúdo do kernel, Nesse endereço, Nesse endereço, 2, 0, 0, 0, Tá, Beleza, Aí, Esse era o ponto que a gente estava de manhã, Aí a gente vai começar, A, A, O processo de leitura, De cada setor do arquivo do kernel, Beleza, Para começar, A gente vai pegar o número do cluster, Que a gente pegou aqui em cima, Tá, A gente pegou aqui, Tá, Nessa variável, A gente vai devolver para o AX, Então, Esse é o número do primeiro cluster, Do arquivo, Que é encontrado, Por acaso, É um arquivo só, E a gente sabe até, Que esse valor é 2, Ok, Beleza, Aí a gente encrencou de manhã, E me encrencou ontem também, Me encrencou a semana inteira, De onde vem esse tal de 31, Que eu vou somar, A esse endereço, E aí que está o ponto, Onde que está, Olha como é que ficou fácil, Onde que está, A, A tabela de alocação de arquivos agora, Está aqui, No setor, A, 1, É, Dois bytes depois, É, Dois bytes depois, Eu vou ter, O, O, O endereço do byte seguinte, Mas o índice do byte, No momento, É 2, Porque, Aqui, O índice 0 é reservado, O índice 1 é reservado, E o índice, O número 2, Que aqui está 3, Mas enfim, Devia ter colocado para cá, Mas o número 2, Já está sendo informado aqui, Aliás, Isso devia estar aqui também, Deixa eu só corrigir isso, Vou colocar aqui 2, E aqui o 3, Ok? Desse ponto 2, Aqui, Desse ponto 2, Aqui na tabela da alocação de arquivos, Que é o 1, Até aqui, O primeiro setor físico, Da região de dados do disco, Quantos bytes eu tenho? Eu tenho, De quantos setores eu tenho? Eu tenho 32 setores, Na verdade, Seria 33 do início, Mais os 2 da minha tabela de alocação de arquivos, O índice 2 do primeiro cluster, 2 mais 31, Vai dar setor físico 33, Ou seja, Resolvido o mistério, O índice aqui, Esse número, Aponta para o primeiro setor físico, Os primeiros 512 bytes, Da região de dados, Então, 33, Menos 2, 31, É essa a explicação, Para o misterioso número 31, Que eu estou somando, Ao número do cluster, O próximo número será 3, Por exemplo, Então, 3 mais 31, Vai apontar para o setor físico 34, Que é o segundo setor, Da região de dados, Que é onde está, De fato, O arquivo escrito, E assim, Sucessivamente, Até eu ler, Pegando índice por índice do cluster, Endereço por endereço do cluster, Número por número, Chamo como você quiser, Somando esse número a 31, Eu vou ter a localização do dado, Do setor de dados, Do arquivo, Lá na região de dados, Do meu disquete, Do meu disco, E assim vai ser feito sucessivamente, Então, Eu vou ler esse valor, Que está nesse endereço, Que é o endereço LBA, Que é o número do cluster mais 31, Portanto, É o setor físico, O setor lógico, Também pode chamar assim, O endereço lógico 33, Beleza, Aí o que eu vou fazer, Vou ler quantos setores, Um setor, Agora faz todo sentido, Eu vou ler um setor apenas, Do disquete zero, E vou pegar isso, Onde que eu vou escrever, Para onde já está apontado, Aqui ó, Aqui ó, ES, Dois pontos, BX, Porque esse é o local, Onde a gente vai escrever, Nessa nossa subrotina aqui, A gente escreve no endereço determinado, Por ES, Offset, BX, Então, O que que foi? Ganhei chocolate diet de Páscoa, Que legal, Ai, Ai, Que legal, Parece biscoito de cachorro, Carlitos, É a impressão minha, Achou que fosse biscoito de cachorro, Tá jóia, Não pode dar para cachorro, Porque é chocolate ao leite, Mas valeu, Não sei nem de onde que veio isso, Mas obrigado, Enfim, Voltando aqui ao assunto, ESBX já está determinado, E é lá, E é SBX, Portanto, No endereço 2000, Da memória, É que eu vou começar a escrever, Os setores lidos, A partir da região de dados, Do meu disquete, Simples assim, Lio o setor, Tá aqui, Cadê o call disk read, Né? Ai, O que que eu vou fazer? Vou incrementar o offset, Que é BX, Em 512 bytes, Por que 512 bytes? Porque é o que está determinado, Aqui na nossa tabelinha, Inicial, Ali, Nas definições que nós fizemos, Do formato desse disco, Das informações desse disco, BPB, Né? BPB, É que é bytes por sector, Então, É 512, E, Portanto, A gente está somando 512, 512, Então, É, O setor seguinte, Vai estar no setor seguinte, Vai estar 512 bytes adiante, Na memória, A partir de 2000, Ok? Simples assim, O que que eu faço em seguida? Eu vou, Em seguida, Eu vou restaurar, O, 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 O valor, Que estava lá, O kernel cluster, Na, Lá em, AX, E agora, Eu preciso determinar, Onde que está, O setor seguinte, Provavelmente, Como nós, Estamos usando aqui, Arquivos com, Menos de 512 bytes, Inclusive de tamanho, É, A gente não vai ter, Um segundo, Um próximo cluster, A gente provavelmente, teria algo assim, aqui é 2 e aqui seria 0FFF, 0XFFF, estaria assim provavelmente, está indicando que o setor seguinte na verdade já era o, não tem nada, é o fim do arquivo, ou aqui já seria 0FFF, eu não sei exatamente como é que funciona nas entranhas, mas o fato é que o próximo setor estaria indicado como FFFF, porque é o fim do arquivo. Enfim, eu imagino que seja direto aqui FFFF, porque é aqui que a gente vai pegar o próximo, aqui sempre indica o próximo cluster, o índice do próximo cluster, o primeiro está ali, é o 2, e aqui é o próximo, seja como for, 2 é o índice 2 aqui e portanto mais 31 dá 33 e a gente cai direitinho no setor físico de dados, dá certinho a conta. Essa outra parte pode causar alguma confusão também, mas quando eu vou ler o setor seguinte, digamos que eu tivesse de fato um dado, o que vai acontecer, o problema é que a cada 3 bytes da FAT, da tabela do FAT, eu tenho 2 clusters, 2 endereços, 2 números de clusters informados, porque cada um ocupa 1 byte e meio, então 1 byte e meio mais 1 byte e meio, 3 bytes. Por isso eu preciso fazer aqui uma divisãozinha muito marota, aqui ó, né, para poder pegar a informação para começar, então digamos que tivesse aqui, sei lá, vou botar aqui 003 e aqui eu vou colocar 004. Oh, caramba, tá vendo, ó, 1 byte e meio, 1 byte e meio, ok? O que eu estou dividindo? Vamos ver qual é a divisão que eu estou fazendo. Estou pegando o cluster inicial, é 2, correto? Digamos que seja 2, aí eu estou dividindo 2 por 3, como é que fica isso? Vamos escrever aqui, ó, vamos escrever aqui em cima mesmo. Ó, eu estou fazendo 2 vezes 3, aliás, primeiro eu multiplico por 3, né, isso vai dar 6, e aí dividido por 2, né, porque é 1 e meio, eu vou ter o número, o número 3, ok? Então, esse é o número 3. Essa divisão teve resto? Não. Beleza, se não teve resto, mas, enfim, vamos ver aqui, ó, vamos ver aqui, vamos ver na sequência. Beleza, eu já tenho aqui o número 3. Então, o que eu vou fazer em seguida? Vamos guardar essa informação por enquanto. Eu vou mover o endereço do buffer, que é o endereço inicial da nossa tabela de alocação de arquivos, para a SI. E vou somar a SI o novo valor de AX, porque aqui eu estou dividindo AX por CX e registrando o valor de CX. Quem é o novo valor de AX? É 3, ok? 3, 3 é o número par ou o número ímpar, né? Vamos ver o que vai acontecer. Porque agora, eu estou registrando, então, em SI o novo valor. SI agora, eu estou somando 3, tá? Então, é o endereço do buffer mais 3. Vamos voltar aqui na visualização. Endereço do buffer está aqui nesse cantinho. Eu estou somando 1, 2, 3. Parei aqui, correto? Parei aqui. 1 byte e meio, tá certo? Então, o que vai acontecer aqui agora? O que vai acontecer aqui agora? Bom, primeiro eu vou passar para AX o endereço SI. Eu acho que eu nem precisava colocar DS, porque DS continua 0 desde o início aqui, ó. Ainda continua como 0, né? O data segment não mudou. Ele continua como 0, mas digamos que tenha mudado. Não importa para a gente. O que eu quero é o dado que está ali em SI. Mas veja, eu estou usando um registrador de 16 bits, né? E não um registrador de 12 bits. O que vai acontecer quando eu ler esse dado a partir desse terceiro byte? Olha, se cada um aqui tem um byte e meio, aqui eu tenho um e meio, aqui eu tenho mais um e meio. Então, aqui eu tenho 3 bytes. Eu vou ler a partir daqui. Se eu vou ler a partir daqui, eu vou ler um byte inteiro. Qual o resultado dessa minha leitura? Vamos fazer aqui mesmo? Deixa eu só duplicar aqui para poder fazer, ó. Então, eu estou lendo a partir daqui, correto? Aí eu tenho 0x, 0, 0, 3 e o primeiro nibble do seguinte, né? Então, é 3, 0. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar apenas a parte superior desses dois bytes lidos, né? Porque aqui são dois bytes, eu vou precisar me livrar desse último nibble aqui, desse último nibble. Me interessa essa parte superior. Como é que eu vou pegar apenas essa parte superior? Bom, aí eu vou fazer um deslocamento para a direita, ou seja, nesta direção, ok? Eu vou deslocar esses bytes, 4 bits desse byte. E eu vou ter que informação? Vou ter 0, 0, 3. Se eu não fizesse isso, que número eu teria? Ó, vamos exercitar aqui a nossa conversão, né? É, o 16 é 1, 0, o 32 é 2, 0, o 48 seria 3, 0. Então, aqui na verdade, 3, 0 representa o número decimal 48 e eu somaria 31 a 48 aqui para localizar na região de dados e ia parar aqui na frente e não pegaria, de fato, o próximo setor do meu arquivo. Totalmente furada essa ponta. Por isso que eu desloco para a direita, isso significa que eu coloco um 0 aqui e tiro o último nibble ali. Então, eu tenho agora o valor 3, de fato, que é a identificação, é o número do cluster seguinte. Somando 31 a 3, eu vou ter 34, que é a localização do setor seguinte lá na região de dados do meu disquete. É a continuação dos dados do meu arquivo. Beleza, isso aqui é o 3. Aí eu vou passar por todo esse processo de novo e agora o ax vai ser 3, o melhor, o cluster lá na variável vai ser 3. Eu tenho que fazer aquele mesmo processo. Multiplica por 3 e divide por 2. Então, o que vai ter aqui? Eu vou ter 3 vezes 3, 9, dividido por 2, dá 4, resto 1. Então, eu vou ter aqui 4, 4, resto 1. Vamos ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó, 4 é aqui, ó, no meio, no meio desse, vai cair no, é, vai cair aqui no final desse 0, 0, antes do 3. Então, meu valor aqui, lendo lá, vai ficar 3, 0, 0, 4, porque aqui o próximo é 4. O que que eu preciso fazer? Eu preciso me livrar dessa parte aqui, desse nibble 3 aqui, ok? O que que eu faço para me livrar dele? Agora eu não vou fazer um deslocamento, porque quando tem resto, significa que eu tenho que fazer uma máscara. A máscara é basicamente você escrever 0, o valor aqui, colocando 0 naquilo que você não quer que seja passado, e F, 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 onde você quer que seja passado. Então, esse é o chamado bitmask. Eu mostrei isso ontem, tá? O resultado dessa brincadeira é que esse, tudo que está aqui de baixo, em cima do nibble 0, fazendo uma operação lógica end, end é, só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Aqui eu só tenho 0, então, obviamente, o de cima será 0 também. Então, o resultado dessa máscara, deixa eu fazer aqui de novo, embaixo, vou colocar os tracinhos, e aqui eu vou ter 0x004. Agora, eu tenho o valor, senão o valor seria esse aqui, 3004. Aqui, mais um, faltou um. Então, esse é o resultado da máscara. E, assim, então, a gente vai ter o valor do próximo, vai ter o valor do próximo cluster. Somando 4 a 31, vai ter 35, significa setor lógico, setor físico 35, começa a próxima parte do arquivo. Se houvesse, se o arquivo for grande, o suficiente para isso. E é exatamente o que ficou aqui meio incerto, provavelmente, para vocês, porque para mim estava incerto desde então, né? Que é essa mesma situação. Então, é... Tem resto, ó. Não tem resto, a gente pega... Acho que aqui é o contrário, né? Pegar os dois superiores, é que faz o deslocamento. Aqui é o contrário. Aqui é sim. Aqui é sim. E aqui é não. Por que que eu estou falando que tem resto? Ora, foi par, aqui, ó, o número 4, né? Aqui, esse 4. Eu tive o resto. Eu tive 3 vezes 3, 9, dividido por 2, deu 4, resto 1. Então, tem resto? O que que eu precisei fazer? Pegar o... Ah, não, estava certo. Pegar os 3 inferiores. Não, estava certinho a minha... Às vezes, eu duvido de mim mesmo, tá? Não se liga nisso, não. Às vezes, eu duvido de mim mesmo. O importante é que no final, eu acerto. E vocês acertam juntos. Agora sim. Aqui, era não. Agora eu me enrolei mesmo. Pera aí. Deixa eu ver. Eu quero pegar os inferiores quando tem resto. Ah, tá. Então, aqui é sim. Ô, caramba. E aqui é não. Não tem resto. E aí, eu pego os superiores. Superiores, eu peguei fazendo o shift, né? Joguei para a direita. E aí, virou zero o primeiro nibble. Escrevi sim, sim. Não, agora tá sim, não. Ô, t-8. T-8, o Google. Obrigado aí por ficar na observação, mas é isso mesmo. Agora tá correto. É que eu tava no meio da fala, né? Por isso ficou, por um tempo, ficou sim, sim. Obrigado aí pela correção. Tá? Então, esse era o ponto. Esse foi o que ficou faltando a gente fechar ontem. Porque daqui pra frente, eu vou repetir esse processo, né? Pra verificar se é o último cluster. Aliás, vale até uma observação, né? Como eu coloquei aqui, a gente sabe que é o último cluster, se o valor for maior ou igual a 0FF8, né? O número da contagem aqui de tentativa foi maior ou igual a 0FF8. Por que isso? Porque nós temos um limite de cluster, né? Nós temos um limite de cluster. Esse limite tá aqui, inclusive, nessa tabela. Tá vendo que é 4087 é a quantidade máxima de cluster. Então, onde que estão esses clusters? Onde que eu tô vendo isso? Tô vendo naquela região de dados mesmo. Refere-se a setores aqui na região de dados. Ele até pode dizer isso, né? O cluster é essa identificação, né? De um setor físico na região aqui de dados, né? E devido ao fato de sim, o endereçamento ser de 12 bits e tudo mais, nós temos uma limitação. E a limitação aqui é de 4087 clusters. O nome, isso aqui convertido em hexa da FF7. Ou seja, se eu tiver FF8 ou mais, eu já estourei a minha quantidade máxima de cluster. Eu já posso desistir de encontrar o arquivo. E aí é que rola, né? De encontrar o arquivo, não. Já, já... Eu não tenho mais nada pra ler do arquivo, né? Enfim, estourou a quantidade. Mas o que vai acontecer também é que vai chegar um ponto aqui, que como eu falei, o fim do arquivo, aqui vai ser 0xFFF. E esse aqui é o fim do arquivo, tá? Então, de fato, vai ser maior. E detalhe, aqui o limite não é FF8, é FFE, ok? E é o maior tamanho aqui, maior índice que eu posso ter pra um cluster, tá? E aqui, fim de arquivo é FFFF. Então, lendo aqui FFFF, também, eu já sei que acabou o meu arquivo, tá? Não tenho mais clusters pra ler, ok? Então, é isso. Foi isso que ficou faltando e agora eu posso, de fato, fechar a documentação sossegado aí pra colocar lá no nosso repositório. E de quebra, a gente teve algum especial em duas partes aí, com o complemento acerca de FAT12, né? Da galera que tá aqui com a gente, tem 10 pessoas aqui comigo, acompanhando esse raciocínio em voz alta, né? E eu queria saber se ficou alguma coisa, alguma dúvida aí. De repente, vocês me ajudam a pensar em algo que eu não pensei ainda. Alguma ideia, alguma coisa que não ficou ainda clara ou que tá meio no ar ainda pra vocês. Tá sem áudio? Como assim tá sem áudio? Aqui tá tudo normal. Você por acaso não colocou... Clica no botãozinho... Ah, clica no botãozinho aí do... Avisa ele pra clicar no botãozinho do alto-falante, porque inicia sempre sem áudio. Uh! Agora abriu aí o microfone. Mas eu tô terminando aqui, porque essa aqui é a segunda parte, a gente começou esse papo na parte da manhã, né? Tentando resolver, fechar algumas coisas que ficaram pendentes, né? No papo de ontem do Loche. E eu acho que agora ficou... Ô, salve Jefferson! Eu acho que agora ficou tudo muito claro, viu? Boa tarde, boa tarde. Aí pra você já é quase boa noite, não é não? E enfim... Eu acho que o pessoal aí tá ajudando o Costa, né? Mas enfim, gente, ó... Eu vou encerrar por aqui. Obrigado pela visita, Jefferson. Eu já tava de saída. Estou completando aqui umas informações que ficaram meio fora do esquema normal ontem à noite, na transmissão do Loche, né? Você sabia que a gente tá fazendo sistema operacional ao vivo, Jefferson? A gente tá criando sistema operacional do zero ao vivo e a coisa vai longe, a coisa vai longe. Ontem a gente conseguiu ler um kernel. A gente conseguiu ler um arquivo binário que funcionou inicialmente com o kernel. Aliás, eu vou mostrar pra vocês, pra quem não tava aqui ontem, né? Deixa eu salvar e fechar. Esse aqui já tá resolvidíssimo. Tá resolvidíssimo. Deixa eu ver onde que eu tô. Eu posso até... Deixa eu só compartilhar a tela com você. De novo, eu vou continuar no fullscreen. Se acompanha a gravação, porque é de madrugada pra você, né, cara? Já é madrugadão. Enfim, olha só. Eu não sei o que que tá lá, mas eu vou fazer aqui um ponto MK. Aqui, ó, primeiro. Eu acho que é o do logo, tá? Mas, beleza, ó. Ó, carregando o OS e olha o loginho legal aí, galera. Olha que maneiro que ficou. Isso aqui é um programinha que só faz isso, né? Que imprime esses caracteres aqui. Aqui no display, né? Do nosso emulador. E não faz mais nada. Mas isso aqui é pra representar o fato de que a gente tá lendo um setor... Um arquivo no diretório lá do disquete. Lendo a entrada do diretório. Buscando o início desse arquivo através das identificações do seu cluster na tabela de alocação de arquivos. E isso é muito legal. Era o nosso primeiro grande objetivo aqui no projeto do Lost, né? E só pra vocês verem aqui, ó. Isso aqui é a listagem do disquete. Isso aqui é o conteúdo do disquete. Olha ali, ó. Kernel.bin é esse arquivo que eu acabei executando. Que mostra o Lost ali na tela, né? Ele tem 263 bytes. Isso aqui é como se eu estivesse lendo mesmo o diretório lá de um disquete DOES. Então, tá muito legal. Eu não sei, pra quem não tem, talvez nem todos tenham essa dimensão, a visão dessa dimensão. Mas o que nós fizemos aqui, ao longo dessas seis semanas, foram as seis primeiras semanas. Foi uma conquista em tanto. A partir de agora, é fazer o Kernel funcionar do jeito que a gente quiser. De repente, experimentar com outros sistemas de arquivos. Não necessariamente FAT12. De repente, implementa em FAT16, FAT32. A partir daqui, é sair do modo real e entrar no modo protegido de memória. E daí é só fazer outro Linux, se você quiser. Se você já tem o conhecimento. Faz um outro Linux. Faz um outro Kernel. Faz um outro Minix. Analisa como é que era isso, historicamente, lá no CPM, no DOES. Em outros sistemas operacionais mais antigos, que já trabalhassem com 16 bits, pelo menos. Isso é demais, gente. É pouca coisa dentro do tanto que tem pela frente. Mas já é uma conquista muito grande a gente ter essa visualização. E hoje, em especial, que eu consegui fechar os detalhes que faltavam. O código já estava pronto. Mas pegamos muita informação de muitos lugares separados. Informações fragmentadas, como eu costumo dizer. E documentação que, enfim, parece que é voltada para quem já sabe. Quem não precisa da documentação. Não tem nada didático desse conjunto de documentos que eu encontrei essas informações. Elas não são conexas. Elas falam do padrão, das especificações. Mas elas não colocam o uso disso na prática. Muito menos quando a gente está falando em baixo nível. Então, é muita dor de cabeça para encontrar essa bobagemzinha que a gente fez. E é um código enorme. No final das contas, foi o maior código que a gente escreveu até hoje. Nessas seis semanas. Tanto que eu tive que fazer um fluxograma para a gente poder se achar. E até me orientar na hora de documentar tudo. E aí, eu já vou falar para vocês. Não vou cumprir a promessa de colocar hoje no ar essa documentação. Mas eu coloco com certeza amanhã. Porque foi uma pesquisa bem puxada. E eu estou bem satisfeito com o resultado. Olha aqui o resultado. Olha que lindo. Eu já estou bastante satisfeito com o resultado. Agora eu posso dormir tranquilo em relação. Porque eu sabendo que... Não, agora eu sei o que eu estou fazendo para essa bagaça funcionar. Agora eu sei o que está rolando. Antes eu não sabia. Eu estava indo por dica. É aqui, é ali. Mas eu não sabia. Não sabia mesmo. Aliás, eu comecei esse projeto. Para quem está pegando agora. Eu sempre repito. Eu comecei esse projeto sem saber absolutamente nada do que eu ia fazer. Fui descoberto, conversando com a galera. Aqui é um processo de construção coletiva de conhecimento. Muito legal. Muito legal mesmo, Jefferson. Estou bem orgulhoso do nosso avanço dessa sexta semana do Lost. A gente vai dar uma pausa de uma semana, pelo menos, para a galera estudar mais coisas. Nosso próximo alvo vai ser começar a trabalhar com vários arquivos aqui. Inclusive, eu fiz uma experiência ontem. Eu vou aproveitar. Deixa eu só colocar aqui em tela cheia de novo. Eu falei que ia embora, mas eu sou mentiroso para caramba, viu? Deixa eu editar um arquivo aqui. Porque eu sei o que deu errado quando eu fiz a brincadeira ontem, né? MBR origem. Vou trocar isso aqui para zero. Isso que estava dando errado ontem. Esse cara também não precisa ter 512 bytes. Então, aqui. Deixa eu ver se eu estou usando alguma coisa de tamanho. Como é que eu estou calculando o tamanho das mensagens? Só para ver se eu não estou usando nada de... Não, está certinho. Esse aqui eu fiz bonitinho. Fiz com lenho, né? Isso aqui agora deve dar certo. Então, é que ontem eu fiz a experiência colocando esse joguinho como... Está sendo gravado. Eu vou colocar lá no YouTube daqui a pouquinho, né? Assim que termina está no YouTube. Primeiro já vai... A primeira parte de hoje de manhã vai para o ar mais ou menos lá pelas 2, 3 da tarde. O YouTube está fazendo lá o processamento. E agora, deixa eu só fazer esse teste aqui. Eu vou fazer o move do kernel.asmi. Vai ser logo.asmi. E vamos mover o gas.asmi para kernel.asmi. Agora, então, o arquivo do kernel será esse. E vou fazer o make aqui. Está vendo que vai bem maior, 421 bytes. Vamos executar. Carregando OS. Não, ainda tem coisa que não funciona no nosso guest. Tem mais coisa faltando ali. Não era só o endereço inicial. Mas, enfim, isso aqui foi só um teste. Eu queria aproveitar para ver se funcionava. Provavelmente isso aqui também estava dando problema. Mas, eu acho que eu estou pegando o endereço errado em algum lugar no gas. Tá? Vamos ver. Alguma instrução que eu estou usando. Enfim, só para vocês verem. CD. O resultado que eu esperava. Aqui, ó. Gas.asmi. Gas.bin. Então, está lá, ó. .barra.mk Gas. Esse aqui é o jogo rodando na... Rodando... No setor... Ah, não. É só da mk, eu acho. Não, falta o nome. Eu faço o script e eu mesmo esqueço. Ó, vamos lá. Ah, e está vendo? Tem algum problema no gas. Então, não é problema da experiência, não. Eu devo ter mexido para fazer alguma coisa. Eu não terminei e fiquei com o arquivo aí bagunçado. Tá? Então, esse é o problema. Enfim. Ah, também tem o lance da compilação aqui, do depuração. Enfim. Então, não vou ser mentiroso. Vou terminar mesmo agora. E está valendo. Espero que vocês tenham curtido esse papo. Tenham aprendido junto comigo aí também. E vamos aproveitando aí as oportunidades. Amanhã, Trílago no Linux, duas da tarde, sabadão, duas da tarde aqui, horário de Brasília, né? O TC menos três. E eu espero para todo mundo por lá. Tá certo? Abração, pessoal. Muito obrigado aí pela companhia nessa tarde. E aí E aí E aí Obrigado.